Nesse momento eu quero convidar você para fazer uma oração comigo, para que o Espírito de Deus venha abençoar o seu dia de hoje, os seus projetos, os seus sonhos, os seus objetivos. Eu quero registrar a participação de algumas pessoas aqui, que deixam comentários nos nossos vídeos, você pode fazer o mesmo a qualquer hora. Eu vou ler apenas alguns por causa do tempo, mas nós vamos orar por todos, tá? Que fique bem claro. O Leandro, ele pede ajuda em oração, ele tem passado por dias maus. Nós vamos orar por você, Leandro. O William, eu comecei num emprego novo, sou aquela pessoa que gosta de me dar bem com todo mundo, mas algumas pessoas não gostam de mim. Nós vamos fazer a oração para Deus guardar e proteger você, tá bom? Tem também o pedido de oração da Virgínia. Ela pede pela saúde e quer vitórias. Nós vamos pedir a Deus fazer o milagre na sua vida, tá bom, Virgínia? A Claudete também, ore pelo meu pai, bispo, que se encontra em um quadro de saúde muito complicado. Nós vamos orar para que o Espírito de Deus visite o seu pai, tá? Pela fé. Tem também o pedido de oração da Elayne. Eu quero vencer os sentimentos de medo e ansiedade e não tenho conseguido agir pela fé. Vamos orar por você, Elayne. O Belmiro, peço oração pela minha vida financeira. Já não sei o que fazer, já bati em tantas portas, mas não tenho conseguido nada. Em nome de Jesus, essa situação vai mudar, o Belmiro. A Juvenita, ela pede oração para receber, ser cheia do Espírito Santo. O Anderson, tô passando pelo dia mau, preciso de ajuda. E a Adelaide pede oração também pelo filho que está com problemas e dias maus. Todas essas pessoas eu vou fazer oração, vou orar por você que está nesse momento acompanhando esse espaço em que nós dedicamos para falar com Deus, tá? A oração, ela nunca é demais. A oração é importante a qualquer hora, a qualquer momento. E você vai apresentar o seu dia a Deus, você vai apresentar a Deus os desejos do seu coração agora e vai dar tudo certo. Eu queria, depois da oração, que você lesse um salmo, se você puder. Se você não puder, você lê no momento oportuno. O salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Não esqueça, marque aí para você ler, porque vai abençoar o seu dia de hoje. Oremos. Em o nome do nosso Senhor Jesus, eu peço por todas as pessoas que estão sofrendo e desesperadas. Pessoas essas, meu pai, que não têm alegria, que não têm paz, que estão doentes, que estão oprimidas, que precisam sair da situação que estão vivendo. Ouve essa oração agora, toca nessas pessoas, remove toda a tristeza, remove todo o vazio, toda a dor, toda a opressão, toda a amargura. Que a luz do Senhor alcance ela e abençoe o dia. São dias de lutas, ela está saindo para o trabalho, ela já está no trabalho. Onde ela estiver, o teu espírito, meu pai, toque na vida dela. Toque na vida daquele que está internado no hospital, para curar, para libertar. As pessoas que estão, meu pai, desesperadas, dê a ela paz. Receba paz, receba a paz, receba a vida. Em o nome de Jesus, sejam livres e libertos. Que esse dia seja uma bênção. Nós consagramos esse dia ao Senhor. Nós abençoamos esse dia, meu pai. E tudo que ela fizer, tudo que ela colocar as mãos, tudo que ela planejar, O Senhor venha confirmar. Em o nome do Senhor Jesus, proteja ela e os seus familiares no dia de hoje. Amém e graças a Deus. Amém. Eu quero dizer que tudo vai dar certo e tudo vai correr bem para você. Creia nisso. Se você realmente falou com Deus, Ele já lhe abençoou, abençoou você e abençoou também os seus familiares. Porque a palavra diz que tudo que nós pedíssemos em oração, crendo, nós receberíamos. Tenha um ótimo dia.